Música Um dos bens mais preciosos para a vida humana, a água está em falta. Pelo menos foi assim ao longo de 2014. A seca castigou principalmente a região sudeste. Por outro lado, alguns especialistas afirmam, não falta água. O que falta é planejamento e uma boa administração desse recurso natural. Existiu uma escassez momentânea e que tende a se repetir mais assiduamente se não for feita uma correta gestão do recurso. Se ele deixar de ser desperdiçado, ele deixar de ser poluído, com certeza nós vamos ter condição de gerenciar essa água para atender as demandas também naquele local. Célia ainda explica o que está na lei. A prioridade para o consumo é o abastecimento humano e de animais. Mas para que todos tenham água em quantidade e qualidade, principalmente em períodos críticos como este, ela precisa ser bem administrada. Nós temos uma política de recursos hídricos que prevê que a gestão das águas ela deveria ser realizada pelos comitês de bacia e pelas agências, tanto nacionais como agências estaduais de bacia, que são representantes dos governos. Mas infelizmente a política pública, embora ela esteja em vigor desde 97, 99, a federal e a estadual, ela vem sendo implementada a passos lentos. Então tem diversos mecanismos dela que ainda não estão implementados. Por exemplo, o sistema de informação ainda não está implementado. Então nós não temos hoje informações públicas e coerentes de tudo que está acontecendo nos mananciais. A gente só fica sabendo que a água vai acabar na hora que ela já está acabando. A diretora do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, lembra que o problema da escassez já dava sinais entre 2012 e 2013. Agora as atitudes tomadas devem fazer efeito a médio e a longo prazo. Ela explica que atualmente Minas tem 25 planos de recursos hídricos. E por parte do IGAM, a intervenção para 2015 é o Plano de Segurança Hídrica. O objetivo desse Plano de Segurança Hídrica é avaliar quais são as áreas mais sensíveis do Estado a períodos de seca como esse, seja por condições naturais, seja por condições antrópicas, ou seja, intervenções do homem, seja também por demanda excessiva de água. Entidades não governamentais também têm feito diferença quando o assunto é preservação das águas. Marcos Vinícius é o coordenador do projeto Manoelzão. Ele é enfático ao dizer que Minas não está tão em desvantagem como São Paulo, mas que o Estado pode enfrentar crise no abastecimento. Uma baixa chuva, quantidade de chuva, de pluviometria, e alinha a isso a questão de uma baixa permeabilidade do solo, evidentemente que a vazão ao longo do tempo, ao longo do ano, ela vai diminuindo e isso evidentemente em algum momento vai gerar um estresse que pode chegar a uma crise. Para ele, a falta de uma boa gestão também é um fator comprometedor para a crise. Não adianta simplesmente fazer políticas que contemplem o clientelismo e não viabilizem a realidade ambiental. Então há que se entender que realidade ambiental é o que está dado. Não adianta querer dar o famoso jeitinho, porque isso vai, em algum momento, prejudicar a todos. Se por um lado falta gestão, por outro, é preciso pensar na importância do trabalho dos profissionais da área tecnológica. Engenheiros civis, agrônomos e geógrafos, por exemplo, podem fazer toda a diferença no processo de planejamento para a conservação da água. A irrigação tem um dado que aproximadamente 50% das irrigações que ocorrem no Brasil, elas não têm assessoria técnica. E é claro que uma irrigação com assessoria técnica vai usar a água de maneira muito mais eficiente, ou seja, vai usar uma quantidade de água que ela necessária e vai produzir mais. Então o profissional do sistema CREA, do sistema CONFEA CREA, ele é absolutamente importante nesse processo. Na gestão adequada do uso do solo, também nos ambientes urbanos, discussão de drenagem urbana, de soluções mais inovadoras para drenagem urbana, tanto na seca quanto na cheia.